O Grupo Show das Estações, o programa fomentado pelo VAI, valorização de iniciativas culturais. Hoje estamos agradecendo a presença do vereador Reis. Convidamos a compor o palco a senhora Marta Sublici, ministra de Estado e da Cultura, acompanhada do senhor Fernando Haddad, prefeito de São Paulo, a senhora Márcia Roneleve, secretária da Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura e o senhor Juca Ferreira, secretário municipal de Cultura. As autoridades podem se acomodar. Ao fundo tivemos o som do Grupo Show das Estações, que é fomentado pelo programa VAI, valorização de iniciativas culturais da Prefeitura de São Paulo. Eu sou o senhor Juca Ferreira.